Olá pessoal, mais uma vez estamos de volta com o nosso quadro Masa Soluções com Qualidade e também em repinturas automotivas Dessa vez iremos lhe apresentar o Masamax Lustrador Alto Brilho Masamax Lustrador Alto Brilho é um produto desenvolvido especialmente para lustro automotivo Formulado à base de abrasivos, água, óleo mineral e conservantes Proporciona excelente acabamento e brilho Composto por abrasivos muito fino, isso faz com que o seu principal uso seja na etapa de lustro Ou seja, após o refino com abrasividade média Para o uso correto do produto, é necessário a limpeza prévia de toda a superfície a ser pulida Eliminamos quaisquer tipo de sujidade que possam riscar a pintura durante o processo Por isso, é recomendado que se realize a aplicação deste produto logo após o processo de refino Recomendamos também que as partes plásticas e borrachas sejam previamente isoladas Para evitar contato com o produto Caso isso ocorra, limpe imediatamente com um pano limpo e úmido As ferramentas necessárias para o trabalho são Politriz, que pode ser rotativa ou roto-orbital Boinas macia para polimentos usado na etapa de lustro, sendo ela de lã ou espuma E panos limpos de microfibra Há uma observação O produto pode ser aplicado manualmente, mas os melhores resultados são obtidos com o uso de uma politriz Produto fácil de usar, basta aplicar algumas gotas do produto na boina e espalhar na pintura com movimentos circulares Utilize a rotação do equipamento entre 1.200 e 2.000 rotações por minuto Com pressão leve e evite friccionar muitas vezes no mesmo local para não formar holograma E não utilize o produto em superfície esquente ou sob sol Disponível embalagem de 500 ml e a quantidade de produto utilizada varia de acordo com o estado da pintura Mas, em média, se faz 10 carros médio com um frasco de 500 ml Mas a Max Lustrador Alto Brilho é o brilho impecável que o seu veículo merece Não, 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 não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho